Caríssimos irmãos e irmãs, Celebrar a festa do Padroeiro e da Padroeira é sempre uma oportunidade feliz para que a comunidade reavive a sua fé. Então, neste trigo preparatório, nós vamos fazer um retiro espiritual nos preparando para a grande festa de Nossa Senhora da Assunção. E nesses três dias, intensificaremos nossa meditação, a audição da Palavra de Deus e o profundo desejo de, ao olhar para a Maria, aquela que se fez guardiã da Palavra, possamos também imitar a ela e assim levar o seu Filho Jesus. Não o vende, mas o nosso coração. Eu gostaria de iniciar as nossas meditações lembrando que o povo de Deus, a antiga aliança, passou por inúmeras dificuldades. De modo muito particular, dois momentos na vida do povo de Israel foram momentos traumáticos que marcaram a vida do povo. A escravidão no Egito, na qual o povo perde realmente a sua capacidade de ser um do povo, mas é retirado de lá pela mão forte de Deus e pela figura de Moisés. E depois, o exílio na Babilônia, onde o povo, depois de já estar formado, orientado mesmo por um povo, como uma nação, perde a sua dignidade, perde a sua liberdade, não tem o direito nem sequer de falar a sua própria vida. São momentos extremamente fortes na vida do povo. E nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de sofrimento, o povo olhava para Deus e pedia, Senhor, envia do céu, alguém que devolva a nossa dignidade, que nos faça voltar para a nossa terra, que nos faça reencontrar, nem que sejam as ruínas de Israel. Nós queremos viver nas ruínas da nossa terra e não queremos viver nos palácios desta terra estrangeira. E assim, no coração do povo, vai se construindo a imagem de um libertador, que eles vão dar o nome de Messias. Este Messias, este libertador, vai sendo construído lentamente, aos poucos, na mente, e no coração daquele povo cheio de sofrimento. Mas é bom que nós pensemos e lembremos que nem por um minuto passou pela cabeça do povo que esse Messias seria o próprio Deus desse Deus do céu. Não. Isso era impensado. Imaginar que Deus deixaria a eternidade, Deus deixaria o céu, deixaria de ser aquele que é impassível e viria misturar-se com a fraqueza humana, sujar-se com a nossa humanidade? Nunca. Isso era impensado. Então, este Messias era uma pessoa, era um homem, que nasceria e que para alguns, como um general, um forte guerreiro, iria devolver ao povo a sua dignidade. que durante séculos o povo esperou pelo nascimento desse Messias. Ele nasceria. Ele seria homem como todos os outros homens. Nasceria. E todos nós sabemos que para nascer, para que nós possamos nascer, nós precisamos de um veículo. Deus se utilizou de um veículo bonito e digno para trazer os homens na terra. Uma mulher. Uma mulher. Que dignidade. Vocês são maioria aqui. São maioria nessa assembleia. Que dignidade. Foram dotadas da responsabilidade de povoar o mundo, ajudar Deus a continuar criando a humanidade. Que dignidade. E Deus, que sabendo da necessidade do seu povo, foi formando desde toda a eternidade, alguém, este canal, este veículo pelo qual o Messias viria. E Deus iria espantar a humanidade. Por quê? Porque o Messias não seria um homem qualquer. Seria o próprio Deus feito carne. O próprio Deus feito homem. Como eu disse, ninguém imaginava uma coisa como essa. Era completamente absurdo. Mas Deus, que sabe todas as coisas, desde a eternidade prepara tudo, foi preparando. Inclusive, preparando este canal, este veículo. E preparou o marido. Preparou a vida. Mas, eu gosto de pensar que todas as meninas de Israel, quando chegavam na idade de ser mães, quando começavam a ter a possibilidade da maternidade, todas as meninas, eu gosto de pensar, que se perguntavam, será que serei? Porque se o Messias tem que nascer de uma mulher, então todas as mulheres estavam sujeitas a ser a sua mãe. Não. Será que Maria, tantas e tantas vezes, no silêncio e no recolhimento da sua pequena casa de Nazaré, num lugar tão escondido, que se nós formos a todo o Antigo Testamento, procurando a casa de Nazaré, a gente não vai. Porque nada de especial aconteceu historicamente em Nazaré. Antes do nascimento de Messias. Quer dizer, eu gosto de pensar que Maria, nas suas orações, e agora para mim fica tão claro dessa imagem que vocês têm aqui perto, a imagem da anunciação, que Maria todas as vezes que dobrava os joelhos e rezava ao Deus Javé, ela talvez se perguntasse, serei eu, será de mim que nascerá o teu filho, aquele que virá libertar Israel, o nosso grande libertador? E ela ia se preparando como todas as outras mulheres devotas preparavam o coração. Mas Maria tinha um diferencial. Entre todas as mulheres, ela tinha um diferencial. E a prova disso está nos Evangelhos. Falando no Evangelho de São Lucas, quando o anjo aparece e diz, Ave, cheia de graça, ele diz exatamente o diferencial de por que Maria foi escolhida entre todas as outras mulheres. Porque se ela estava cheia de graça, e algo que está cheio não cabe absolutamente mais nada, não é verdade? Se algo já está cheio, não cabe mais nada. Se Maria estava cheia de graça, nela não cabia outra coisa que não fosse Deus, que é a suma graça, o suma. Então, Maria tinha esse diferencial, ela foi preparada, ela já estava cheia de Deus. E antes de conceber do ventre, ela já o concebia no coração. Ela já o trazia na alma. Ela era uma mulher de bevó. E nas suas orações se entregava ao Senhor. Se colocava à sua disposição, prova disso, é quando ela responde ao anjo, Eu sou a escrava, ao Senhor. Quando o anjo, educadamente, traz a mensagem de Deus, perguntando, porque Deus é muito delicado, Deus é muito respeito, Deus não vale a casa, o coração de ninguém. Deus é extremamente respeitoso, bate a porta e pede licença. Então, bate a porta do coração de Maria e pede licença a partir desse mensageiro e pergunta a ela, filha, você está disposta a ser humano mesmo? E é como se Maria respondesse naquela frase, eis a escrava do Senhor, é como se ela dissesse, meu Senhor, o Senhor não precisa perguntar, eu já sou toda a sua, a casa é toda a sua, não precisa nem perguntar, basta mandar, e tudo acontece com ela. Quer dizer, Maria, nesta disposição, já concebia Deus de ser o Senhor, já trazia Jesus no seu coração, e completamente aberta ao mistério, ela dá a graça a Israel de começar a cumprir-se no mundo, na vida daqueles que esperavam, depois de tantos séculos de sofrimento, a esperança de sua libertação, não uma libertação meramente física, não uma libertação jurídica, mas uma libertação muito maior, uma libertação espiritual, o povo todo, a partir daquele momento, seria verdadeiramente livre, e não somente livre de um rei, ou livre de uma nação que o subjulgava, não, completamente livre, e livre da maior escravidão que existe, a escravidão e quando esta mulher proclama o seu sim, diz o seu fiat, ela abre as portas que uniam o céu e a terra, e agora, céu e terra passam a ser uma única realidade, antes um abismo imenso separavam o céu e a terra, em Maria, céu e a terra, torna-se um espaço só com uma portada, ela é a porta, ela torna-se a porta por onde o grande rei pode entrar na humanidade para salvar todos os mais, mas celebrar a festa, e ter toda essa convicção de que esta mulher foi preparada desde toda a eternidade para nos trazer o grande rei, tem também uma implicação pessoal nossa, hoje devemos voltar para casa com uma pergunta na mente e no coração, eu sonho com Deus, eu trago Deus em mim, eu trago Deus no meu coração, Ele é presença em mim, porque era isso que Ele era em Maria, antes de ser fisicamente presente, Ele era presença em mim, e Deus é presença em mim, é por isso que devemos voltar para casa hoje, exatamente pedindo isso, meditando e pedindo Senhor, faz-te presente em mim, eu abro o meu coração, eu lhe dou acesso livre ao meu coração, tu que és dono dEle, que o fizeres, que o criaste, eu agora te dou acesso no jeito de Ele, não precisa ter isso, se não quiser nem bater na porta, nem precisa, coloque a mão na fechadura e abra, entre, é isso que eu quero, foi assim que Maria viveu, é isso que nós queremos viver, e que nesta festa, e que nestes dias de meditação, nós aprendamos, como ela, a ser habitação de Deus, habitação espiritual, neste Deus, para poder levar este Deus libertador, transformador, a vida de tantas pessoas que precisam da sua presença, que nós sejamos, como Maria, canal da liberdade de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e seja o Senhor, o Pai, a sua Maria, e a sua santíssima. Amém. Amém. Amém.